Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sugar Honey. Nossa, que saudade que eu tava de fazer vídeo. Foram duas semanas sem postar nada, porque, como eu sempre falo, sou eu sozinha aqui no canal, gravando, editando e blá blá blá. E o meu filho ficou da dói por duas semanas, bastante chatinho, uma gripezinha bem chatinha. E agora eu estou de volta, e é claro que a gente volta como? Com a pegada de que todo mundo tá falando no momento, carnaval! Eu tinha o foco de não fazer esse ano maquiagem, mas vou fazer, não tô nem aí. E vai começar, ó, a sequência de volta e sair só o tempo todo. Então, de novo, um vídeo com multitões. E vem com o pensamento aqui comigo. Poxa, cansaço, né? Esse negócio de sereia, fada, fada não, unicórnio, unicórnio e sereia. É isso que tá rolando sempre, o tempo todo, blá 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 blá. Vamos fazer uma coisinha mais diferente, mas também bem bacana, bem legal? Um mascarão aqui de universo. É um tema, é um desenho que tá em alta, mas poucas pessoas vão lá e, poxa, usam isso como tema de maquiagem, ainda mais pra carnaval. É muito legal. E o mais legal dessa maquiagem é que todo mundo vem falando assim, mas poxa, Camila, é fácil, porque você já vem com uma prática, então você já sabe maquiar, fazer direitinho. Essa maquiagem, o legal dela é que não tem regra. Você pode ser livre. É uma maquiagem à mão livre. Então o que ficar diferente aqui, vai ficar diferente aqui e vai ficar lindo no final, porque glitter mascara tudo. Se você fizer alguma coisa errada no seu cabelo, você tasca glitter. Se você fizer alguma coisa errada na comida, você tasca glitter. Porque glitter tapa tudo e deixa tudo belo, deixa tudo mais gostoso. Então eu já tô com a pele aqui preparada, já passei uma base, já botei um pouquinho de blush. E vamos começar a fazer essa maquiagem freestyle. E nós vamos começar com... Vai ser uma palheta bastante coloridinha, NYX. Livre espontânea vontade aí, galera. Eu vou começar com um lilászinho bem clarinho, ó. Pegar bastante e aplicando aqui, ó, no canto. Esse mesmo lilás eu vou aplicar aqui agora, ó. Tô fazendo umas manchas aleatórias. Eu falei que um lado vai ficar diferente do outro. Vai ficar mesmo. Eu tô seguindo só um padrão, só pra poder ajudar a preencher. Agora vamos um pouquinho pro azul, pra também não ficar com essa cara de porrada, né? Pegar este azul. Aí eu dou uma misturada aqui. Vou deixando os lugares falhos mesmo. Um lado fica mais pigmentado, outro não. Uma pegada assim, ó. Aqui tá mais pigmentado, aqui tá menos. Mas não tem problema. Agora eu vou voltar com o roxo um pouquinho mais forte. O azul mais escuro agora. Vou botar um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Vou botar um pouquinho de amarelo, só pra dar umas aluminhadas aqui. Aqui eu tô botando o lilás. E agora a gente vai aplicando um pouquinho de um roxo mais escuro. Perto de onde a gente aplicou o azul. Rosinhas assim, pra ficar mais fofo. Rosinha eu tô usando aqui, ó. Pra afinar o nariz. Parece que a gente caiu numa porrada, não é? Mas vamos dar um sentido pra isso aqui? Vamos. Com um pincelzinho, o que você tiver ponta fina. Uma esponjinha pequenininha. Aquele pincel bem fininho. Porque vamos pegar. Você pode pegar uma tinta branca daquela de Clown Makeup. Essa base branca da NYX. Se não tiver, vai Liquid Paper. O que importa é inventar. E vamos fazer as bolinhas brancas. Essas vão ser as nossas estrelas. Aí algumas você puxa assim, ó. Não deu muito certo essa não. Vamos ver. Peguei esse pincelzinho de ponta fininho assim, ó. Ah, aqui eu já dei, ó. E vamos esticar essas estrelinhas aqui. Viu? É muito legal essa maquiagem. Porque você não precisa ser uma... Um Van Gogh da maquiagem pra poder fazer. Que fica fofo. Eu vou fazer um negócio que pode ser arriscado. Pode estragar. Maquiagem, então, se estragar, vocês ignoram isso. Eu vou pintar minha sobrancelha de branco. Com chanfradinho. Ah, eu tô gostando do resultado, tá? Quem? Sumiu mesmo, né? Mas tem gente que fala ativa aqui hoje. Eu vou fazer um delineado aqui pra gente dar uma bocinha, uma coisinha legal aqui no olhar. Pronto. Agora vamos decorar... Ah, eu tenho esse delineador amarelo aqui. Eu vou fazer umas bolinhas aqui também. Você trabalha com o que você tem, entendeu? Aqui na pontinha do nariz, eu vou com este iluminador lavender da... Como é que é o nome? Da NYX. E eu vou aplicar tudo nessa borda aqui, porque eu quero adicionar um brilhinho. Mas agora a gente vai para o brilho de verdade. Que é... Que é os grite tudo. Bom, aí você vê, como eu falei, eu tô fazendo nada programado. O que eu tenho aqui de grite? Este floco maiorzinho de glitter. Porta cor. Este azul vai ficar bárbaro. Vou adicionar uns flocos de dourado, né? Porque estamos trabalhando com estrelas. E falando em estrela, estrelinhas. É pra fazer bagunça, não é carnaval? Então vamos fazer bagunça. A gente pega um pincelzinho aqui qualquer. Vou pegar os flocos grandes de glitter furta cor. E o pincel é só pra ajudar a depositar em locais estratégicos. Se você quiser aumentar a grudância, você pode comprar aquele primer de glitter. Ou deixar a oleosidade da sua pele fazer o trabalho. Que é o meu caso aqui. E depois me perguntam por que meu filho vive cheio de glitter. O corpo, tadinho. Ele não tem escolha. Aqui o pigmento azul mais fino. Vou aplicar onde tem azul. A estrelinha, vou ver se ela fixa aqui. Bom, não fixou. Então não vou ficar me preocupando com isso não. Não vou botar. Mudei de ideia. E o glitter ouro. Sabe uma coisa legal? Gloss. Gloss ajuda a fixar. Como eu tô fazendo uma maquete pra demonstrar aqui. E eu vou tirar daqui a pouco. Eu não vou ficar gastando o meu gloss com isso. E aqui um dourado. Apliquei aqui na sobrancelha. E pra finalizar, eu passei a delineador amarelo aqui debaixo dos olhinhos. Agora um rímel. Eu vou de rímel azul. A gente tá nada usando o básico aqui. Tá fugindo óbvio. Oi, galera. É um bom canajão aqui, cara. Ai, eu tô nu. Olha que lindeza que ficou. Acho que tá bem carnaval, né? Bom, vamos dar uma belezinha aqui. Um batonzinho. E um gloss. Because it's carnival. E a gente tem que brilhar. Ai, o gloss vai hidratar sua boca. E olha que fofa! Pô, uma ideia bacana. Super simples, né? E faz toda a diferença. Sai dessa coisa pra todo mundo, ó. Emparelhado em pensar que é sereia, unicórnio, arco-íris. É tudo que eu amo, mas só tem isso. Space Queen! E é isso aí. Semana que vem eu vou trazer agora... Se você tá nessa de querer sair do básico, de querer sair do quadrado e pensar em fantasias bem bacanas para o seu carnaval, eu vou trazer umas fantasias diferentes para você que gosta de confeccionar sua própria roupinha, ou confeccionar sua própria identidade, vem comigo nessas ideias bem bacanas. Só que na semana que vem, não percam, que tá bem bacaninha. E avisando que são ideias para você fazer sozinha, são ideias para você também, que é mãe, mas adora uma folia. Eu, no meu caso aqui, eu só gosto da ideia. Eu não gosto muito de folia, não. Mas tem brilho, tem criação, eu tô dentro. Tá ok? Se curtiu, faz barulho. Estava com muita saudade de vocês. Um beijão e até a próxima! E até a próxima! Tchau.